Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês? Vocês sabiam que você pode ter um grande impacto visual, né? Entrar num lugar e falar, nossa, que lugar bacana, com materiais de baixo custo? Eu vou mostrar pra você nesse vídeo o que foi que eu fiz aqui nesse escritório em Guarulhos. Meu nome é Elaine Oliveira, eu sou designer de interiores, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tô descabelada, sem maquiagem, porque eu tô entregando a obra hoje. Mas eu vou mostrar pra vocês que algumas coisas, poucas coisas, mas bem legais, dão um impacto visual bem grande, tá? Vindo aqui, eu tenho esse pé direito aqui, desse escritório. Ele é um pé direito alto de 3,20m, 3,30m, isso mesmo, 3,30m. E eu, pra economizar o papel de parede, eu acabei limitando a área do papel de parede em 2,50m. E aí você fala, pô, mas você não fez a parede toda, não fica esquisito? Eu vou mostrar pra vocês que não, não fica esquisito. Ó, olhando aqui, aqui é a entrada. Aqui continua o pé direito. Como eu pintei o teto e a parede de branco, então ele acaba meio que se misturando, né? O teto com a parede, então ficou bem legal. A gente tá num clima aqui de festa junina, né? Então, vai tá tudo enfeitado com o clima de festa junina. Mas esse ar aqui, que teoricamente era um ar de amor, né? Que eu encontrei na Tokstok. E como o nome da empresa é a Nade, então eu acabei comprando esse ar, que é de ferro. Como se fosse um aço cortem. E aí coloquei aqui, porque é um detalhezinho dessa empresa, né? Que é o nome da empresa, é a Nade. Seguindo aqui, ó, a gente refez toda a parte de distribuição do escritório. Aqui, eu tô mostrando pra vocês aqui fotos de como era, né? E como que... E eu vou mostrar agora pra vocês como é que tá ficando, como é que ficou, na verdade. Então, todas as divisórias eram daquelas divisórias navais, que você tá vendo aí. E eu acabei retirando tudo e fiz todas as divisórias em drywall. Fica comigo que eu vou falar pra vocês quanto que custou essa obra. Então, aqui, ó, ficou então a sala do comercial. Esses armários eu comprei todos prontos. Então, aqueles armários superiores ali custaram cerca de 200 reais cada um. Essas mesas aqui, que eu acabei fazendo essa composição, ela também saiu 240 e aquela ali saiu 120 reais, aquela do fundo. Então, de novo, o papel de parede, né, que eu segui só até 2 metros e 50. A iluminação eu acabei fazendo aparente, né, com esses fios pendurados, que saía muito mais barato. E tinha essa pegada de industrial, que era o que eu queria. Aqui ao fundo, vocês estão vendo? É um painel que, na verdade, vai servir pra área do comercial aqui, né, onde cada ponto tem uma luzinha que acende. Mas o mais legal é que ele foi feito todo em PVC e aí foi pintado com tinta spray bronze, né, cobre, na verdade, desculpa. Então, você tem essa sensação de que são canos de cobre e dá um impacto visual super bacana. Aqui ainda vai um letreiro, né, da fase de cada cliente, por isso que as luzinhas acendem. Então, dá pra você fazer uma arandela muito bacana e utilizando canos de PVC pintado com tinta spray cobre, tá? Seguindo aqui ao fundo, eu acabei colocando um espelho lá no fundo, de fora a fora, pra que a gente tirasse essa sensação do corredor, né, porque pararia o corredor aqui e eu queria que continuasse com essa sensação de profundidade. Então, eu coloquei esse espelho lá no fundo. As divisórias também, todas elas acabam em dois metros e cinquenta. Eu não vi necessidade de ir com essas divisórias até em cima. E isso também deu pra gente economizar bastante dinheiro. Bom, seguindo aqui, como as salas, o corredor ficou estreito, né, com mais ou menos noventa centímetros, então, todas as salas têm essas portas, que são essas portas simples mesmo de vidro temperado, pra que você tenha profundidade ainda e pra que você consiga privacidade, né, porque se você quiser, você pode fechar uma cortina, uma persiane, aí você tem privacidade, ninguém te escuta. Aqui, por exemplo, tem uma sala de reunião, essa foi a única sala que eu fechei até em cima, pra que as pessoas possam fechar, né, e é diferente da maioria das salas de reunião que a gente tem, deixa eu trocar de braço aqui, que a gente tem nos escritórios, eu optei em não colocar uma mesa de reunião. Então, aqui, a gente dispôs várias cadeiras, aqui tem uma mesa de centro, onde dá pra poder colocar um apoio, né, alguma coisa, aqui tem a TV, onde pode colocar uma apresentação e aí um quadro pra que o pessoal consiga fazer a reunião. Então, só com isso, sem a mesa, então, a gente já conseguiu reduzir o espaço e não precisou comprar a mesa de reunião nem nada disso, reduzindo também o valor do projeto. Outra coisa que também, ó, esses quadrinhos, eu acabei comprando, eles são impressões muito simples que são colocadas em placas de Eucatex mesmo, então, ficaria super sem graça e pra economizar uma grana, pra não precisar colocar uma moldura, eu acabei fazendo esses desenhos aqui com fita isolante, tá? Vocês vão ver ainda alguns outros lugares que tem esse tipo de desenho com fita isolante também. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, nesse cantinho, onde a gente também utilizou esse aparador que custou cento e pouquinhos reais e os quadros também, então, mas a gente acabou utilizando a fita isolante porque dá um impacto visual e acaba ficando mais barato também. Aqui, ó, seguindo, só pra poder ver, agora que eu comentei com vocês, provavelmente vocês vão perceber que o piso é o mesmo, então, eu não troquei esse piso, então, quando eu falo pra vocês que não tem necessidade, necessidade, se de repente o piso tiver em bom estado, não tem necessidade de você quebrar e tirar esse piso. Então, né, vindo aqui, agora que eu tô mostrando, dá pra ver que o piso foi completamente reaproveitado. Bom, continuando aqui, a gente tem a parte que eu mais gosto, que é a parte da cozinha. Ó, tá aqui, na verdade é uma copa, onde o pessoal, na hora do almoço, eles vêm pra cá, acabam almoçando e aí, depois, eles acabam, né, sentando aqui, às vezes, tiram uma soneca e aqui também vai ser posto uma televisão e um videogame pro pessoal poder dar uma relaxada. Então, o que que eu queria falar pra vocês dessa cozinha aqui? O que que ela tem de especial? Primeiro, o preço, né? Essa pia aqui, ela foi reaproveitada, eu arranquei o frontão que tinha aqui anteriormente, porque era só uma pia que ficava com o frontão e ficava na parede, então, cada vez que respingava a água, ficava sujo aqui. Então, eu coloquei duas placas de porcelanato apenas e reaproveitei a pia e aí eu não coloquei o frontão e com isso eu tenho um acabamento melhor. Troquei a torneira, ela ainda é em PVC, né, mas tem um excelente custo-benefício. Esses armários aqui são armários de metal que essa peça aqui custou cento e trinta e pouquinho e essa aqui custou duzentos e poucos reais. Então, o gabinete da pia também eu reaproveitei, então é o mesmo gabinete. Aqui eu reaproveitei um outro móvelzinho que tinha, porque eu queria que essa cozinha fosse nessa coisa do preto e branco. onde sobrou espaço eu apliquei o papel de parede e aqui eu comprei umas placas de pinos, né? Então, essas placas têm um metro e oitenta por quarenta centímetros de profundidade e eu acabei fazendo um pórtico, né? O pórtico que começa aqui, vai ali e depois vai até o outro lado pra poder fechar essa cozinha e não ficar com cara de que as coisas estavam simplesmente largadas na parede, tá? Então, por isso que eu fiz esse pórtico, assim, pra abraçar essa copa, essa cozinha. Aqui na lateral foi pintada com uma tinta pra lousa, porque aí depois, inclusive, ainda está molhada, mas depois o pessoal pode escrever recadinhos aqui. Aqui, pra completar, eu comprei esses nichos que custou trinta e nove reais cada um e aí eu acabei criando, né, espaços pra poder colocar as coisas da copa. Vindo aqui, esse painel aqui de TV custou quinhentos reais, que também foi por conta de custo-benefício mesmo, porque a gente precisava fazer essa obra super barata. Aquela cadeira não era para estar aqui, tá? Então, desconsidere essa cadeirinha azul. E aqui tem uns puffs, porque se de repente o pessoal quiser sentar ali, porque como vai ter um videogame aqui, então o pessoal pode sentar e jogar junto, tá? Esse sofá aqui eu paguei setecentos reais. Na verdade, foi seiscentos e noventa. Ele é um sofá de suede e aí tem a possibilidade de abrir esse sofá até na frente também. Então, pra quem quer dar uma relaxada aqui no trabalho, aqui nesse trabalho é muito legal e permite isso. Então, dá pra você relaxar aqui com esse sofá. Ele custou seiscentos e noventa reais. Outra coisa que faz com que tudo fique mais barato, além da iluminação, né, aparente, são os canos aparente. Então, como a gente adotou essa coisa da aparência, então a gente não se preocupou em dutos de ar-condicionado, em dutos de dreno, por exemplo, tá? Então, os drenos realmente estão passando todos pelo lado de fora e toda a parte de iluminação também foi posta por fora. Aqui tem uma última sala que dá pra vocês darem uma olhada. Então, a sala ficou super bem iluminada e com luz branca, porque aqui é um escritório, e aí, né, acaba ficando mais barato porque você simplesmente coloca os fios, você compra um fio PP, um soquete e a lâmpada, e aí você tem uma luminária. Aqui dá pra ver também o restante da... Aqui dá pra ver o restante das instalações, né? Então, que são todas aparentes. Todos os móveis de escritório foram reaproveitados. E ali, de novo, que eu falei, né, que era não só colocar a TV, mas foi feito também uma brincadeirinha ali também com a fita isolante. Então, deu pra colocar a fita isolante. A fita isolante é legal porque dá pra você fazer muitas coisas. Dá pra você fazer desenhos e quando você enjoar, você arranca essa fita isolante e pronto. Bom, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, as cortinas também foram reaproveitadas, né? E a gente... Elas estavam em outra sala antigamente, e aí elas foram reaproveitadas aqui. Uma coisa muito bacana que foi feito foi esse lavabo aqui, que tem um grande impacto visual e custou muito barato, porque isso aqui é um porcelanato. Então, eu comprei um porcelanato, simples, de 90 por 90, e aí eu trouxe essas duas peças pra obra e pedi pra que o pedreiro cortasse pra mim. Ele quase me matou, mas acabou cortando. Então, eu pedi pra que ele fizesse essa saia, então, com uma peça... Ai, meu braço tá cansando, peraí. Então, com uma peça foi feita essa saia aqui e esse tampo, e aí, com a outra, eu pedi pra ele fazer esse frontão alto aqui, e aí eu acabei colocando um espelho de 60 redondinho, que é super barato, pra que tivesse essa cara. Essa pilha aqui também eu aproveitei, foi de um saldo, e essa torneira também é uma torneira da Selite, que é bem simples também, mas ela tem um design bem bonitinho e eu gosto muito dela. E aqui foi o único lugar onde eu coloquei o papel de parede até o teto, né? Então, ó, seguindo aqui, fica com um bom impacto, um impacto visual super bacana, sem gastar muita grana. Então, é isso, eu queria falar pra vocês, que pra vocês verem mais vídeo como esse, se inscrevam no meu canal, acionem esse sinozinho que tá aqui, pra que vocês recebam as notificações de quando eu postar um vídeo, e as minhas dicas de transmissão é ótimo. A minha lista de transmissão tá acontecendo agora no Telegram, não é mais no WhatsApp, porque eu tava com problemas na entrega de mensagens. Então, lá no Telegram tem esse link aqui embaixo, que é o t.me barra decoracaldescomplicada, que é o nome do curso, e falando em curso, a gente já tá chegando aí na turma 2, vai ter o lançamento da turma 2 do curso Decoração Descomplicada, o link também tá aqui embaixo, caso você queira mais informações, é o bit.ly barra, lista, não, turma Elaine 2, isso mesmo, turma Elaine 2. Então, o último visual aqui, e eu tinha prometido pra vocês que eu ia falar quanto é que tinha custado essa obra, então entre material, mão de obra, gesso, vidros, espelhos, essa obra ficou por volta de 37 mil reais. Então, pra um escritório de 80 metros quadrados, 37 mil reais, ficou super bom, porque a única coisa que nós aproveitamos aqui, né, além de tudo que eu mostrei pra vocês, olha a minha mão como é que tá, foi o piso, e o resto nós compramos tudo novo, e ficou um lugar super bacana de trabalhar. aliás, se você experta em TI, depois, se você quiser, você pode colocar o seu, mandar o seu currículo aqui, brincadeira. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.